mostrando aqui mais uma descoberta que eu fiz aqui ó eu já mostrei dessa planta aqui que é a liconia tomentosa é a oiti do cerrado oiti do cerrado as pessoas perguntam assim é saboroso não eu não gostei mas é comestível não é dizer que é ruim mas também é assim gente vai do sabor de cada um também da forma né isso aqui tem que esperar secar uns dias né uns dois três dias aí você vai experimentar e você vai saber se gosta ou não eu eu sou sincero em dizer eu não gostei aqui ó mas é uma um recurso é um recurso alimentar que a gente tem né natural e todas as plantas têm lá seu valor nutricional interessante né que a gente precisa conhecer é chamado de oiti do cerrado né algumas pessoas chamam de farinha seca porque ele bem sequinho ele você pode gerar uma farinha da polpa dele tá aí pessoal é curiosidade curiosidade do canal mostrando aí pra vocês mais uma descoberta desse aqui ó oiti do cerrado esse aqui é setor noroeste de brasília é hoje dia 29 29 de dezembro registrando para que você saiba as pessoas perguntar isso aí frutifica quando e então período é anual tá uma vez por ano daí sucesso vital